Você não se importava com o que eu ia sentir depois que eu descobrisse Saia, beijava, não se preocupava se alguém te visse Não sei o que é pior, se é o mal que cê me fez Ou toda hora alguém me perguntando se a gente é atual ou ex Meio chorando, meio tonto, com lágrima caindo no meu copo eu respondo Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Ela é gostosa do tanto que ela é bandida Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Fingia que me amava e iludia mais uns 30 Eu sou o ex daquela pilantra Você não se importava com o que eu ia sentir depois que eu descobrisse Saia, beijava, nem se preocupava se alguém te visse Não sei o que é pior, se é o mal que cê me fez Ou toda hora alguém me perguntando se a gente é atual ou ex Meio chorando, meio tonto, com lágrima caindo no meu copo eu respondo Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Ela é gostosa do tanto que ela é bandida Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Fingia que me amava e iludia mais uns 30 Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Ela é gostosa do tanto que ela é bandida Eu sou o ex daquela pilantra Que me jogou pensar, vidona de choro de pinga Fingia que me amava e iludia mais uns 30 Eu sou o ex daquela pilantra Eu sou o ex daquela pilantra Eu sou o ex daquela pilantra O ex daquela pilantra Eu sou o ex daquela pilantra Eu sei não conhece a mil Obrigado.